E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série de famílias do The Sims 2 Bom, hoje nós vamos começar com a família nova Família Verde Claro Foi a que vocês escolheram aí no episódio passado pelos comentários E vamos brincar aqui com a Verde Claro com certeza Bom, antes de começar vamos dar uma lida aqui no que diz aqui um pouco sobre a família Verde Claro, tá? Jason trocou de nome e de estilo de vida Tudo para agradar a sua amada deusa de pele verde Mesmo com o amor que sentem um pelo outro Será que eles serão capazes de criar uma criança feliz e saudável? Será que Rosa vai se adaptar à vida na cidade em vez dos campos selvagens? Sabe lá Aqui temos ver amigos da família e parentes aqui Eles têm conexões aqui com o Ribeiro E com a família Chaves Se não me engano o Jason ele é alguma coisa do... Como é o nome dele aqui? Meu Deus Gabriel Gabriel Chaves Eu acho que o Jason é irmão do Gabriel Chaves Ele se chamava Jason Chaves antigamente Mudou de nome porque se casou com a Rosa Verde Claro Então ele se transformou aí em Jason Verde Claro Bom, o que eu tenho em mente aqui para essa família é o seguinte Nós podemos fazer... Já que ele mudou de nome, mudou de vida, tudo para agradar a amada Que tal a gente transformar ele em uma planta assim também? E todos vão ficar verdinhos, vão ficar muito legal Então bora jogar aqui com a família Verde Claro E começar aí a nossa caminhada aí para transformar o Jason em uma planta assim Bem-vindos à família Verde Claro Aqui é a casa dos Verde Claro, né? É uma estufa gigante Como não podia deixar de ser, né? Ela é uma planta assim, ela precisa de muita luz, muita luz As plantas sim, elas têm três necessidades básicas só Luz do sol, água e amor Tendo isso, eles estão bem na vida Não precisa comer, não precisa fazer xixi, não precisa nada Bom, a bebezinha é a mesma coisa Inclusive ela está precisando de luz do sol e água, né? Nosso amiguinho aqui, o Jason Ele, como é um ser humano, então ele precisa de todas essas necessidades normais que os outros sims têm, né? Então vamos conhecer um pouquinho de cada um aqui Os relacionamentos que temos aqui Claro, o Rosa Verde Claro, que é a esposa dele, né? Esse aqui é o Gabriel Chaves, é irmão do Jason, tá? E esse aqui é o Mariano Ribeiro, que é da família Ribeiro, que mora aqui pertinho Que é amigo dele, tem uma amizade Ih, começou a chover Eles adoram quando chove porque é água Água é bom, muito bom Bom, ele tem um trabalho Ele é um sim multiregional para questões diversas Vai saber o que que é, né? Ele trabalha das 14h às 20h e folga às quartas e domingos Ele tem essas habilidades aqui Culinária é um pouco mais do que mecânica Carisma tem dois pontos Físico tem quatro pontos Quase quatro pontos, né? Tem dois de lógica, um de criatividade E aqui nos conhecimentos, ele tem conhecimento bronze em jardinagem Para a gente transformar ele em planta sim Que é um dos desejos dele aqui, ó Tá até presinho Ele precisa de um conhecimento ouro Em jardinagem Então nós vamos ter que trabalhar muito essa parte de jardinagem Para que ele adquira mais conhecimento Para que ele possa se transformar em uma planta sim E aí a família toda vai virar planta sim, né? Um pouquinho da rosa, né? Vamos ver aqui A rosa não tem emprego Ela tem conhecimento dourado, né? Ouro Em jardinagem, óbvio, né? Ela é uma planta Deixa eu ver aqui a simologia E a personalidade dela É um pouco desleixada É mais ou menos tímida Mais ou menos sociável Um pouquinho preguiçosa Ela é bem séria Deixa eu ver aqui Séria não Ela é mais para o brincalhão, né? Reclamão Não, mais para gentil Ela é bastante gentil Ela é uma pessoa legal E ela é do signo de aquário E eu esqueci de ver o signo do Jason Ele é de câncer Então os dois são elemento água Perfeito Por isso que eles se dão bem Eles têm uma química entre si A menininha aqui É a Margarida Ela é do signo de touro, né? E é isso aí, galera Conhecemos a família Acho que vai ser uma família bem tranquila Tá? Então vamos dar uma olhadinha dentro da casa agora Olha, esse lote aqui Ele é um pouco grande E por isso deve lagar um pouquinho Tá? Eu... Infelizmente não tem jeito Já coloquei as minhas configurações gráficas aqui No mínimo possível Indispensável para rodar um jogo legal E eu espero que vocês compreendam Agora o Jason tá tocando piano Tá se divertindo Olha, ele se diverte tocando piano E... A Rosa está aqui Conversando com a Margarida Que gracinha a Margarida Ela está ensinando uma cantiga Ó Ela quer mesmo aprender uma cantiga de Nina Está quase aprendendo aqui A barrinha dela está quase cheia Muito bem Vamos pegar o nosso amigo Jason Né? Ele está ficando sem energia E vamos mandar ele plantar Plantar vários tomates Para que ele comece a adquirir mais conhecimento de jardinagem Vamos lá Eu percebo que nesse tipo de visão Essa visão por cima aqui Fica menos lagado do que se eu colocar a visão assim Né? Mas... Vamos ver Eu vou tentar Não lagar muito, né? Deixa eu ver Dá uma adiantada E... Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Era bom também ele ler alguma coisa sobre jardinagem, né? Seria interessante Agora ele precisa adubar Eu acho Não sei Vamos lá Vamos adubar os trequinhos O que nós temos para fazer aqui Deixa eu ver O que ele precisa Ele está com um pouco de fome E ele gostaria De chegar ao nível 1 Em limpeza Ganhar ponto de habilidade Qualquer um Então vamos fazer ele Cozinhar alguma coisa Deixa eu ver aqui Servir Café da manhã Massa doce torrada E eu espero que ele não bote fogo na cozinha Vamos lá Ele foi dormir? Não vai dormir não, cara Espera um pouco Vai comer um pouquinho Ele está curtindo a música, hein? Está servindo Bebês plantam preciso de um pouco de líquido de vez em quando Você deve dar uma garrafa de... Uma garrafa à margarida Ou colocá-los em uma banheira Ou sob o borrifador ou splinker Se não quiser ter problemas com o serviço social Ih, bebês plantas dão trabalho Deixa eu ver se dá certo Ah, dá certo sim Pronto Olha lá o cachorro O cachorro quer destruir os móveis Repreender por destruir móveis Pronto, bebê Já está bem? Bom, depois disso Vamos pegar Vamos carregar a margarida Para dentro de casa Eu acho que ele mijou no chão ali, cara Vamos colocá-la no bercinho O bercinho dela está aqui, ó Colocar a margarida no berço Ah não, não é o jornal Beleza, agora ele vai descansar Bebezinha ficou platina Satisfaça as necessidades básicas do seu sim Para manter o seu humor na área verde O humor afeta cada aspecto da vida do seu sim Desde como ele interage com os outros sims Até o seu desempenho no emprego Legal Ela está com humor platina Isso quer dizer que ela está bem Ih, começou a nevar, galera Começou a nevar Estamos na primavera Está nevando, hein Aí Quando ela nada na piscina Ela já está se hidratando Isso é bom para ela E também está adquirindo aqui a luz do sol Porque ela está do lado de fora E a criança, como é que está? Tá, está tranquila A criança está tranquila O Jason está mais ou menos Hoje é terça-feira Ele tem que ir trabalhar às 14 horas Então vamos continuar com a nossa empreitada aqui O que está acontecendo com esse pé aqui? Está saudável Plantar vários tomates Jason, acorda Vai plantar tomate Temos que melhorar seus conhecimentos, hein Vamos ter que estudar aí sobre isso Vamos ver o que tem aqui no computador, hein Deixa eu ver Mais Mais Não, não tem nada no computador Procurar Um negócio Bate-papo Não, não tem nada sobre Sobre isso aqui Será que eles têm Uma estante? Ai, está lagando bastante, hein Está 5 fps Não sei porquê Ler um livro Sobre Não, não tem sobre jardinagem Que beleza Estudar Estudar Bom, voltamos Depois de o jogo travar Eu tenho que reiniciar tudo Estou aqui de volta E o que a gente estava fazendo mesmo? Deixa eu me lembrar Eu tinha mandado ele ler alguma coisa Deixa eu ver aqui Ele ia ler Ler um livro Não, estudar Estudar, eu acho Estudar alguma coisa Sobre limpeza Que ele queria Aumentar aqui o nível de habilidade e limpeza, né Então Bora estudar Enquanto isso Vamos olhar o resto Da família Para ver como é que eles estão aqui Está tudo bem Com a verde claro Está tudo bem Com a margarida Bom Deixa eu ver aqui uma coisa Tem coisa suja Eles odeiam coisas sujas Casa suja Nem pensar Então É bom ela dar uma limpadinha Deixar tudo organizadinho Cadê ela? Ainda está nadando Enquanto isso Nosso amigo Fica adquirindo Conhecimento aqui Sobre limpeza Para ganhar A habilidade Que ele precisa Ela precisa beijar Marcar encontro Flertar Nossa Isso é bem fácil Cara Vamos flertar Ela precisa beijar Tá Mas E vamos flertar Com ele Deixa eu ver Acariciar E o que mais Ela precisa Receber flerte É Ele precisa flertar Com ela Flertar Serenata O problema É que ele está lendo Um livro E demora um pouquinho Deixa eu ver aqui Como é que está Aqui o andamento Pronto Ele conseguiu aqui O ponto que ele precisava Agora Chega Ei Rosa Jason pode conversar Agora Pode sim Mas depois que ele fizer É o que eu mandei Ele fazer Aqui Beleza Vamos ver Nossa Ok Beleza Agora eu tenho que mandar ele trabalhar Porque senão Ele vai perder o emprego Vamos Ele tem que trabalhar Meu Deus Ele está atrasado Daqui a pouco Ir trabalhar Ir trabalhar Ir Andar até o trabalho Ok É isso aí galera Eu acho que O episódio vai ficar por aqui Ele vai trabalhar Vai demorar para voltar E Eu vou continuar Aqui em off Trabalhando Essa questão Do conhecimento Dele de jardinagem Para que nos próximos episódios A gente consiga Transformar ele Em planta assim Que é o que ele queria Muito aqui Está até Marcado aqui Está até preso Com cadeadinho Olha lá Ele já foi trabalhar Certo E eu espero Que vocês Tenham curtido Esse episódio Foi bem curtinho Mas é mais assim Uma apresentação mesmo Da família Para vocês conhecerem E tal Nos próximos episódios A gente vai continuando A vida dele Beleza Um super beijo Para vocês Não se esqueça De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Também Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto